Ah, eu sou o primeiro, eu sou o first place aqui, first hit, first Kansas. Rara, eu queria jogar de Kaice ou de Zaya. As duas tão ban... Quem bane Kaice e Zaya, velho? Não sei o que eu jogo agora. Caitlyn. Acabou minha Team Pupu, velho. O cara banirou dois campeão, acabou a Team Pupu. Meta doido de Marcos do Bot influenciou seu gameplay. Muito, Luiz, muito. Luiz, eu tava Diamante 3 quando começou o Meta doido. Eu caí pra Platina 3. Platina 3. Aí eu voltei pra Diamante 3 quando voltou os AD carries. Acho que a G2 Supreme de novo, não. Não, não acho que a G2 Supreme. Tu acha que tem que virar mono pra sair do gold? Não. Eu saí do gold, quando eu peguei minha MD10 eu caí gold 1. E eu saí bem rápido, bem fácil, sem ser mono. Deixa eu arrumar aqui. Vou me arrumar. Como é que tá minha bot lane? Jana, Jin. Possivelmente a gente vai ter que focar a Jana nesse matchup. Porque o Jin vai ficar muito distante, muito longe. Zaya, ela não é uma suporte-suporte igual a Jana. Então a gente tem bastante cuidado. Porque enquanto a Jana tem escudo e tal, vai segurar. A Zaya vai ter que trocar com dano. Qual time você acha que leva o Mundial? Eu acho que vai ser Invictus Games. Preciso focar a Kla. Porque assim, eu tô com o Diamante 4, 0 pontos. Só que eu perdi 5 partidas seguidas. Então assim, eu preciso muito vencer esse jogo. Eu não gosto de jogar contra a Jin, velho. A Lane fez de Jin, é bem forte. Não precisava ter dado o Flash. Quer dizer, não precisava ter dado a cura. Sei lá, não precisava... O cara vem engancar aqui o Level 2 também, né, velho. É um 100 sem vida. Cara, se eu tivesse Trap, esse cara tava morto. O bom é que assim, acabou com a Jungle dele, né. Ele vai voltar sem vida, ele não vai ter como ficar na Jungle. Também quer um Ivern, né. A Ivern não pode invadir muito a Jungle. Nossa, a gente tem que dar recalve, velho. Ficar aqui mais uma, a gente pode morrer. A gente tem que dar recalve, a gente pressionou muito. Quero Sneak, um golpe de Sneak. Mano, já pensou? O Sneak é campeão do Mundial. Aí ele pede uma skin de uma campeã feminina. E ele faz cosplay da skin do Sneak. Eu não tô muito à frente no farm dele. Ele até segurou bem, porque é um Jhin. E pra um Jhin, farmar debaixo da torre é até fácil. Meu Deus, Diana. Não, não, não. Precisa voltar, né. Não precisa ter gastado a cura também. O Eko não precisava ter voltado dar a kill pro Jhin. Eu peguei a kill também, foi bom. O problema da Zyra é esse, velho. A Zyra não ajuda muito como suporte. Nossa, eu não podia voltar. Mano, eu não tinha um de vida. Eu não podia abusar de nada. Ih, cara. Tá morto. Nossa, deram muito a kill pro Jhin. Cara, ele tá muito na minha frente. O Jhin tá com cinco kills, velho. Meu Deus, tá em mim. Ficamos muito. De novo. A Camila tá jogando muito bem. O nosso time tá meio estranho. Vem, Diver, né. Os malucos jogaram mal demais, velho. Jogaram mal demais com esse dive, velho. Esqueceram total que a gente tava voltando. Meu Deus, Zyra. Pai de roubar minhas kills. A Zyra rouba sem querer, né, velho. Tipo, ela precisa colocar planta e aí as plantas ficam batendo e rouba. Nossa, ela caiu na armadilha. Como é que ela não viu a armadilha ali, velho? Que isso, Timo? Gente, a Jhin passou do lado da armadilha. Nossa, a Jhin passou do lado da armadilha, velho. Sabe o passeio? Essa piada é antiga, velho. Alguém cai nessa piada do passeio ainda? Como você quebrou aquele câncer. Essa aí também é véia. Tixinha, por que não tem meninas nos times profissionais? Duda, por que? Existe muito preconceito do cenário. Também porque muitas não querem, por conta do meio ser muito preconceituoso. Também porque, às vezes, não tem muita menina boa pra jogar profissionalmente. Tem muito dos dois lados. Tem muito dos lados. O cenário não ajuda, é muito machista. É um cenário ainda que precisa evoluir nesse ponto. E, pelo outro lado, tem muitas mulheres que ou não tem o nível ou não querem por causa do cenário, entendeu? Nossa, o que eu joguei agora? E o que o Ivory me protegeu? Te amo muito, Ivory. Manda margarida lá. Resumo pra gente quem é o Tixinha. Tixinha é um cara brincalhão. Tixinha é um cara bem legal. Tixinha é um cara que faz stream, comenta os bagulhos e faz piada animal. Aí, pronto, resumi. Caralho, hein? Você era levado quando eu era mais novo? Ah, eu era. Minha mãe me levava pros lugares e tal, quando eu era mais novo. Eu era bem levado, assim. Eu não conseguia dirigir ainda quando eu era mais novo. Aí, pô, eu só era levado mesmo. Quando eu queria ir pra um lugar, as pessoas me levavam. Quando eu vi o Tixinha Jr., Ah, cara, por mim, daqui uns 3, 4 anos, eu acho. Ainda tem... Não sei pela Nick, mas... Eu quero ter um filho, sim. Eu adoro criança. Só piada top. Mano, é pra isso que vocês estão aqui? Vocês não estão aqui pra ver gameplay. Eu sou ruim jogando. Se vocês quisessem ver alguém bom jogando, vocês estavam na live do Doublelift. Dicas de como subir de ADC. Cara, ADC é uma role bem importante dentro do jogo. Você tem que sempre ter em mente que, tipo, você tem quase o principal dano da sua equipe vem de você. Posicionamento é uma parada muito importante pra AD Carry. Lembre-se sempre de se posicionar bem. Lembre-se que, assim, você não precisa focar quem tá mais distante. Às vezes você tem que focar quem tá em você. E se for um tanque, você tem que focar um tanque. Não existe essa. Claro, se você sentir a oportunidade de ver que dá pra se atravessar pra matar sem se expor, você faz isso. Se não, tem que focar quem tá em você. Tira a série da sua mente que você tem que matar os personagens squishes do outro time. Tio, 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 tio. Opa, quem falou comigo? Cadê minha quinta, Dash? E aí, chepeira? Ô, aniversário do chepe, galera. Dá parabéns pra ele. E daí? Não importa. Foi ontem, mas ainda não dormi, então não mudou o dia. Dá aniversário. Dá parabéns. Todo mundo no chat. Parabéns pro mitológico, nessa data mitológica. Tá bom, perdemos uma torre só. Pelo barão tá ótimo. Moleque, o cara gastou flash pra matar o Timo. Boa, o Timo jogou bem. Viu, galera? Não julguem pelos piques. Lembra que no draft a gente falou que os piques dos caras estavam melhores e tal? O Timo jogou muito, mano. Timasso, Timão. Meu Deus! Mano, o dano que eu tô causando. Mano, o dano que eu tô causando, que caceta é essa, velho? Cada... Tira uma pedrada. E aí, valeu, o time jogou bem. Ivern jogou muito bem, o time jogou bem, o Eko jogou bem, a Zyra jogou bem. Pra do early game da Zyra ter sido um pouco desatencioso, eles jogaram bem. Vou honrar o Ivern. Só ganhei 15 pontos, velho. Ó, ganhei 3 honras, mano. Me reche. 4 honras. Eu sou muito honrado, velho. Que é isso? Será que é porque eu sou famoso? Não sei. Pode ser que seja. Vai embora, que eu tô pagando pra ver. Sei que tu vai desistir. E vamos tomar aquele café das seis. Amargo como todo sorriso falso é perda de mão. Como toda...